Música Um, dois, três, vamos cantando de uma vez Pular, dança, correr, cair no chão Cantando a alegria de essa canção Um, dois, três, vamos cantando de uma vez Pular, dança, correr, cair no chão Cantando a alegria de essa canção Felizes são aqueles que amam com paixão O artista que não puder contar com a paixão do seu público Está morto E eu estou muito viva Mil vezes obrigado Música Música Mil vezes eu desci da minha nave pra te ver Mil vezes nós brincamos grudadinhos na TV A gente fez de tudo, fez de tudo o que se quis Em cada brincadeira com você eu fui feliz Mil vezes eu chorei de alegria e emoção Mil vezes eu senti bater mais forte o coração O meu melhor presente é ter você perto de mim Não há nada nenhum que eu queira tanto assim O tempo anda depressa e um dia você vai crescer Mas na sua lembrança eu quero sempre renascer E junto com você eu vou querer mil vezes mil Mas sim eu te desejo boa sorte meu Brasil Vai, vai, vai que o futuro agora é meu Vem, faz os meus sonhos, sonhos meus Vai, abre suas asas pra voar Vem, temos um mundo pra dar Vai, vai, vai que o futuro agora é meu Vem, faz os meus sonhos, sonhos meus Vai, abre suas asas pra voar Vem, temos um mundo pra dar Vem, faz os meus sonhos, sonhos meus Vem, faz os meus sonhos, sonhos meus Vem, faz os meus sonhos, sonhos meus O meu melhor presente é ter você perto de mim Não há nada nenhum que eu queira tanto assim O tempo anda depressa e um dia você vai crescer Mas na sua lembrança eu quero sempre renascer E junto com você eu vou querer mil vezes mil Vem, faz os meus sonhos, sonhos meus 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 Vem, abre suas asas pra voar Mil programas, mil alegrias. A mil, a mil, a mil por hora, o coração bate forte. Mil beijinhos, mil bons dias, mil descidas, mil olhares, mil sorrisos, como é bom. Mil dias no ar, eu, você, você e eu, hein? Olha só, a gente já tá no disco Show da Xuxa 4. Você se lembra das músicas do primeiro? Mumu, põe aí pra relembrar. Xirra, lembra, filha? Como é que era a coreografia? Ela só fez pompom? Era só você e a taquitona. Era só os pompons fazendo X. Vocês se lembram da letra? Como é que era? Vamos ver o que é. Agora. Fui convidada pra uma festa da pesada da Castelo do Cristal. Oh, 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 me peguei como a princesa adora. Gente, nós te calma agora. Era um grande baile de super-herói. Ah, piadinhos, você sabe, hein? Muito bem. Mas você não se lembra do primeiro dia de programa, lembra? Primeiríssimo. Primeiro, primeiro, primeiro que eu desci do disco. A roupa que eu tava sentindo, como é que eu tava, o cabelo. O que aconteceu? VT, roda pra gente matar a curiosidade. Vamos lá. Olha aí. Há mil programas atrás, os pompons mexiam e o disco ia descer. E olha lá. Olha o cenário que diferente, gente. E olha quantos baixinhos. Olha lá. Um, dois, dois, dois... Um, dois, dois... Gostou de matar a curiosidade? Ah, mil programas no ar. E durante esses mil programas eu aprendi muitas coisas, gente. Muitas, mas milhares. Mil, 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 mil coisas. Muitas, muitas. Mas a coisa principal... É a importância de um amigo. Um verdadeiro amigo. Puxa, eu aprendi. Ninguém vive sem. É muito importante ter alguém que gosta de você de verdade pertinho. Porque você pode contar, ver sempre, né? E nesses mil programas, tem uma pessoa que sempre pinta, sempre aparece, um amigão. E a gente vai poder contar nesse dia de mil programas no ar. Vamos receber meu amigo, Fábio Júnior! E olha, tem flores! Nossa! Cadê? 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 And no meio Pelas ruas da cidade Pessoas enganam Mobal e vem Mão vem cair a tarde Como os seus passos, como reféns Uma vida sem saída, vida sem vida, eu falo bem Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber E onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer E assim um novo dia, cada dia, em cada ser Não é preciso uma verdade nova, uma aventura Pra encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno E dar as mãos e dar de si além dos próprios gestos E de cumprir feliz, o amor esconde outro universo Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê Há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver Cada rosto é um espelho de um desejo de ser de Deus Não é preciso uma verdade nova, uma aventura Pra encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno E dar as mãos e dar as mãos e dar de si além dos próprios gestos E descobrir feliz, o amor esconde outro universo Cada rosto é um espelho de um desejo de ser de Deus Talvez, quem sabe, por essa cidade, passe um anjo E por um canto abra as suas asas sobre os homens Me dê vontade de se dar aos poucos sem medida A qualidade de poder viver Vida, vida, vida Vida, vida Vida, vida Obrigado! Mil vezes obrigadu! Se a gente comemora em 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 Você merece muito mais que tudo isso Pelo que você é Agora, conta pra mim, amigão O que você gostaria de fazer mil vezes na sua vida? Mil vezes no palco Mil vezes, mil vezes no palco Cantando, viajando o país todo E na Bahia, né? Na Bahia Obrigado! Eita vida Tu tá bonitinho, hein? Obrigada pelas flores Ó, vou ler, vou ler Vocês que não viram o cartão Daqui, deixa eu ler É assim Comprei muitas coisas, muitos doces pra você Mas... deixa que eu leio pra não ler errado Pera aí Comprei alguns doces para mostrar como eu me importo Com as suas calorias Mas comi tudinho Parabéns, boas vibrações pra vocês Beijão, tá? Obrigado! Obrigado! Em nome da equipe toda, obrigada, viu? Bom, né? É bom poder contar com os amigos É bom poder ter ele pertinho Mas agora Eu vou falar uma coisa pra vocês Que todo mundo tem como ponto de partida o número 1 Não é? Como aparelho no primeiro programa Número 1 E a pessoa que eu vou chamar Já começou com 30 Não é? Com o número 1 E cada carnaval que ele faz Não são 10 mil roupas São mais 5 mil, 30 mil Sei lá quantas roupas, coisas que ele desenha Ideias que ele bola aí Eu quero ver É demais Eu até vou acrescentar 1 mil no nome dele Pra chamá-lo, ok? Com licença Joãozinho 30 mil no nosso show Grande Joãozinho astral no nosso programa 1 30 mil 30 mil 30 mil 30 mil Como é que tu tá, João João? Tô muito bem, mano A gente tá me perguntando como é que eu estou Claro que perto de você a gente fica muito melhor Perto de você é realmente uma alegria muito grande É uma emoção Ai, que bom E quando você me convida pra comemorar mil shows Eu me lembro daquilo que eu disse pra você A primeira vez que te vi Que você era uma chinesa De 12 mil anos Só que você vai ficar eterna Mil, mil Faltam mais mil Muitos mil Muitos mil Será que vão ter mais mil programas Depois da chinesa se aposenta? Absolutamente Absolutamente Você é eterna Xerazade contou as mil e uma histórias Em mil e uma noites Você é a Xerazade das crianças Tô Xuxa Você é enredo Agora você é eterna, meu amor Opa, vida E você se lembra quando fez a sua milésima fantasia, Joãozinho? Fala de mil, tudo mil Tudo mil Tudo mil Sendo que a minha produção é sempre multiplicada Até pelo meu próprio nome, né? Trinta mil Eu me lembro Eu me lembro sim Não exatamente a milésima vez Eu tenho procurado saber e saber porque meu nome tem trinta É meu nome verdadeiro, não é apelido E até hoje eu não descobri Apenas eu descobri o seguinte Que o número três O três elevado a zero tem muitos mistérios, tem muitos conhecimentos Conhecimentos profundos Pitágoras dizia que onde a mente humana alcançar Você vai encontrar sempre o número 137 Que invertido, como no espelho de Alice, dá a palavra lei E tem sido chave de muito conhecimento pra mim É um estudo muito sério Que eu gostaria que... Então peraí Nós estamos com três anos de programa Com mil dias no ar Então nós temos um, temos três Um sete está aí no meio Tem algum sete aí E sete é meu número de sorte Esse é o número de sorte Número de sorte, sete Então exatamente, tá tudo certo Um, três e sete Esse sete está em algum lugar E a soma na numerologia, Xuxa dá sete Então, mas você é... Que tô com o André, tá com o Du Xuxa tá dentro da lei E Xuxa é a nossa... A nossa xerazade A xerazade Aquela que contou mil e uma histórias E Xuxa tá completando hoje mil E tá partindo já para mil e um E daqui por diante, Xuxa, é a tua trajetória Você não vai ficar no mil, você é eterna Você é enredo desse Brasil Rumu, volta ao todo mundo tá feliz, por favor Volta, porque eu depois quero convidar o Joãozinho Pra cantar pra gente, com a gente o nosso hino aqui Antes disso eu quero agradecer a tua presença Quero agradecer porque é muito legal poder te receber mais uma vez o nosso show Muito obrigada E eu convido você pra cantar um pouquinho pra com a gente Vamos lá? Mil, mil alegrias Mil, mil felicidades Todo mundo tá feliz Mil programas no ar Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Você Todo mundo pede Tudo Cara de cantar Batendo palma E dando um grito Levanta a mão Eu quero ver 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 20 mil horas de edição Puxa Puxa A história do esporte no mundo Esse mil ficou registrado na história e em sua vida Puxa Pelé Puxa 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 Quanto tempo? Mil dias? Não Agora tudo mil né Tudo mil Mas não foi mil dias Foi mais Mil dias não Mil dias não dá Um ano Tem um também Não Não faz um ano Seis cento Não faz um ano Não faz um ano Seis cento Não faz um ano Não faz um ano Não Não Então a última vez que eu te vi foi em Nova York Três meses tá passando Aí uma vez eu te vi lá na casa Era com os cachorinhos Pegar o cachorinho É mais ou menos um ano Um ano Um ano Seis cento dias Um ano e meio Um ano Não Não faz mil dias é mais de um ano É Mas vamos falar sobre mil Você se lembra de emoção no seu primeiro gol? Fala aí de qual hora? Olha Em cinquenta e seis Cinquenta e seis foi que eu vi o primeiro gol A emoção não foi tão grande quanto a do mil Porque o primeiro gol você tá É garoto Você tá começando Você quer ser o titular Aquela briga pra pegar a punção Tá na reserva Tá no banco E eu estava no banco O Santos jogava em São Paulo Contra o Corinthians e Santo André Aliás em Santo André No estado de São Paulo Eu estava no banco Querendo jogar E fui E fiz o primeiro gol E daí desencadeou pra chegar ao mil gol que foi no Maracanã Chorou 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 Eu sou um chorão né Abri a boca aí E daí foi o primeiro passo pra chegar aqui no Maracanã com o milés do gol E qual é a emoção? Fala No dia tua mãe tá fazendo aniversário Se ofereceu pras crianças O negócio é o seguinte Eu acho que as coisas vêm espontaneamente Nossa Celestinha Nossa Celestinha Um beijo Seu Dondinho Um beijo Nessa época minha mãe estava fazendo aniversário né Na mesma semana E eu até esqueci disso porque na época eu quis aproveitar pra dar uma mensagem Como tava todo o povo brasileiro Os repórteres de todo mundo estavam no Maracanã esperando esse momento Eu falei assim que era um momento de chamar a atenção das autoridades né Pra um problema que hoje é um dos maiores problemas sociais Que é o problema do menor abandonado E eu ofereci as crianças Chamei a atenção da autoridade E o pior é que muitos repórteres não entenderam Então vocês sabem disso Na nossa posição é difícil fazer com que todo mundo entenda As coisas que você quer dar A mensagem que você quer transferir E muitos repórteres acharam que eu estava com demagogia Que queria aparecer em cima das crianças E hoje Nós que eu digo que temos lutado Eu, você, o Aragão Nós temos trabalhado com crianças Temos lutado Hoje você vê que no Brasil Nós temos mais de 25 mil crianças abandonadas E essas crianças são de 5 a 15 anos Daqui 10 anos Poderão ser, sei lá, 25 milhões de bandidos aí Se a gente salvar 10 milhões Acho que são 15 milhões Então não vai ter polícia pra segurar isso Não vai ter cadeia pra pôr essa gente E o governo, a sociedade não faz nada Vamos fazer alguma coisa Vamos trabalhar, vamos pensar nisso Porque é um bicho que está ficando aí E depois não tem doutor que deve ir Você vê que hoje já é um grande problema Então o milésimo gol Hoje, 20 anos depois O milésimo gol volta a chamar a atenção das autoridades Chamar a atenção do governo brasileiro Olha aí Vamos dar atenção aos jovens Vamos dar atenção à delinquência infantil Porque esse país é muito grande É muito bom, é muito rico Não pode acontecer o que está acontecendo Então aproveita essa oportunidade Porque já que estamos mil Vamos aproveitar a palavra dos mil problemas do Brasil Mas vamos arrumar No dia 19 de novembro deste ano Ele vai comemorar 20 anos do milésimo gol Vamos ver esse gol E depois de quase 20 anos, o que representa para você esse milésimo agora? Olha, não dá para esquecer. Olha, você que jogava um pouquinho de futebol, que controla bem a bola, então, é que controla direitinho. Olha, quando vai se bater um pênalti, a maioria do pessoal, do torcedor, ele acha que é fácil bater um pênalti, né? E o pênalti, ele torna tão difícil quando você é obrigado a fazer o gol. Nesse dia, eu te juro por Deus, eu chamei, se não me engano, foi o Edu, não sei qual jogador eu falei, eu falei, quer bater você? Eu lavei a perna tremia e eu falava assim, pô, não vai dar. Mas bate outro, deixa outro oportunidade. O gol fica desse tamanhinho, o goleiro preto, parece um dragão lá dentro. A bola fica pesada. A bola pesa 100 quilos. Aí eu falei assim, bom, você viu que quase que eu pego o pênalti. O Andrada, que foi o goleiro na época do Vasco, quase que ele pega. Hoje ele tem broca, porque ele não queria ser o goleiro. Mas eu nunca tive uma emoção tão grande como aquela. O pessoal todo gritando e saiu, né? Eu gostaria que fosse um gol bonito, mas o importante é chegar aos meus dois, eu cheguei e saquei mais forte. E de coração, agora é o nome da equipe, você que veio aqui no nosso show de mil, mil dias no ar, né? Coração de desejo, mil emoções melhores, melhores. Mil melhores. Muito obrigada, mil obrigadas. Espero que a gente se veja mais vezes. Se Deus quiser. Mil vezes mais? Poder mil. Quantas vezes você quiser. Juízo, felicidade. Ah, juízo, de porra. Mil problemas para vocês. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Obrigado, obrigado a você. Chiquitita, chiquitita. Obrigado, obrigada. E é sempre muito bom receber quem a gente gosta, né? Ouvir as pessoas cantando. Principalmente quem a gente curte, gosta de montão. Vou receber, sabe, a gente tá com uma cor bonita, um astral, altíssimo. E a mil por hora, não podia faltar. É o Barra Malho! Que bom que bom que é. E nós precisamos mudar o quadro do Brasil. Essas coisas estão acontecendo. É, árvores sendo queimadas, matas destruídas, plantinhas estão nascendo bonitinhas, bisoteadas. Milhões, milhões de lugares assim, verdes, lindos, bonitos, sendo totalmente destruídos. E nós nunca mais vamos poder ver. E é por isso que eu chamo a minha repórter Mirim, Duda, que esteve, a Duda Little, com o pessoal do projeto Plantar. E ela plantou a milésima árvore em São Paulo. Vamos ver, tava chovendo lá pra caramba. Vai aí, Dudinha! Milésima árvore, Dudinha, tá plantando. Aí, Dudaliro, isso mesmo. Mostra pra esse Brasil que a gente vai mudar esse quadro. Você também pode plantar em milésima... Mil e uma árvore. Mil e uma árvore. Você vai plantar. Sai da sua casa e planta uma árvore. Uma boa, hein? Vamos ver quem vai plantar mil e uma primeiro. Quem sabe não vai ser você que tá em casa agora. Hã? E vamos curtir mais coisas gostosas. Ela tá mil por hora. Já recebemos a Elba. Ele tá sempre a mil. Tá sempre querendo ver você sorrindo, brincando. E ele tá aqui. Mil dias de programa no ar. E ele... Fagner! Nós vamos conseguir agora a maior festa do ano. E a festa de mil dias de puxa. E não é a minha festa da puxa. É a festa de mil dias. Mil dias de programa no ar. Ai, que coisa gostosa. E olha só. Emoções? Mil. Todos os dias de programa. Sem dúvida nenhuma. Tem todos os motivos pro meu coração bater a mil por hora. Nossa! Muita coisa rola nesse pedacinho. E muitas mil coisas mais vão acontecer. Com toda certeza. Mas aqui, agora, no nosso show, nós vamos receber pessoas que costumam colecionar coisas. E chegaram ao número de mil. Temos aqui 25 pessoas que colecionam selos e fotos. Essa é a Paula, que tem selos. Por que selos, Paula? Porque eu gosto de selos. Acho interessante. Há quanto tempo você coleciona? Desde... Não. A minha bisavó colecionava. Desde 1936. Ah, então, foi passando de família em família. Foi, foi passando. Interessante, Paula. Temos aqui também a Alexandra, que eu tenho esses selos também, né? Tão. Mesmo motivo dela? É, porque meu avô colecionava, e meu avô, e meu pai, agora eu. Então, agora, tudo mais ou menos a mesma coisa. A Sabrina também foi passando de família em família. Isso. Eu fui tocando com ela, e depois... A gente foi tocando, ela foi me dando, eu fui comprando. O Eduardo também, pelo jeito... E me diga uma coisa, quem contou? Foi alguém da produção que contou, ou você chegou e disse aqui tem mil? É. Você chegou lá na produção e disse aqui tem mil selos, ou alguém da produção contou? Eles não pediram nem... Eles não disseram. Ah, eles não disseram? Você deixou lá e eles contaram? Eles não contaram. Não contaram? Cadê alguém da produção aí? Não contaram? E como é que fica essa? Contaram o teu? Não, não chegaram a contar. Ai, que isso. Vem cá, Eliana. Vem cá, Eliana. Conta pra mim. Se alguém quiser contar, eu posso. Eu ofereço aqui pra alguém que quiser contar. Quatro mil selos. Tem quatro mil selos. E você tem quanto? Ah, tem mais de mil. Mais de mil selos. Não, essa não. Essa de honor é crescente. Não, não. Passaram e eu tô falando. Também não contaram o teu. Mas vão ter que contar pra vocês ganharem os prêmios de vocês. Interessantíssimo, hein? Eu nunca pensei assim em colecionar selos, não. E é assim que coleciona. Deixa eu mostrar. Posso mostrar o seu? Pode, Alexandre. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que tem curiosidade que nem eu. Como é que é montado o livro? Olha. Um selinho grudadinho no outro. Tá vendo? Vários tipos. Por favor, Pituxa. Vem cá. Segura aqui pra mim. Eu vou virar a página aqui pras pessoas. Olha aqui que interessante. Vira mais assim, em pé, Pituxa. Em pé. Aí, pra não dar brilho. Olha, então vai sendo posto selos assim por cima. Bonito, hein? Puxa, mó viagem aqui. Porque tem de vários... Tem de tudo que é lugar, né? Tem de tudo que é lugar? É, é muito espaço do mundo. E você? Também selos. O Rafael com o Bruno e com o Luiz. Os três vão ter que ser contados. É o mesmo esquema, né? Meu pai relacionou o total de selos. Então, deu mil ao todo. Já tá... Também tem o Devanir com selos. O Rogério com negativos. Mil negativos. A Alessandra com fotos minhas, né, Alessandra? Mostra, eu. Gordinha também, Alessandra. Aquela acabadona. Agora, quem contou que tem mil aqui? É a Maria Norberta. É a Maria Norberta. Deixa eu ver. A mãe, eu bem... Bem acabada, arrasada. Deixa eu ver o gordinha. Vem cá, Alessandra. Qual é a foto que tu mais gosta, Sra? É. Ah, mas não tem o gordinha, não. Não tem? Aquelas antigas. O quê? Na Vogue? Olha eu, olha. Com o cabelo com gel, fica com o cabelo preto. Peraí, bota em pé aqui. Nossa Senhora, a diferença, gente, hein? Graças a Deus, passaram mil dias. Já se passaram mil dias. E eu não creio com essa, hein? Não vou mostrar mais, não, né? Mas vai ser contado. Tem aqui fotos também de várias pessoas. Não, só minhas. Só minhas. E por quê? Eu gosto. Também a gente vai trocar figurinha, hein? E também fotos minhas. É. Fotos do menudo. Meu nome. Fotos, a Letícia, fotos mil. Só suas. Só minhas. E elas também. Que é a da Daniela. Da Daniela e da Daniela. Duas Danielas. E você, Viviane? Fotos sortidas. Fotos sortidas. De várias pessoas. Olha, tem antigas. Que choque. Tati, várias fotos. Minha minha. Ah, com ela. Pra somar, deram mil, né? E a Patrícia, fotos minhas? É. Quanta foto minha, hein? E a Andréia? Duas das paquetas. Puxa. Vou pegar pra você. E a tua é o quê? Fotos de quem? Fotos de artistas. Artistas, variados. E a Daniela também, com várias fotos. Essas são fotos minhas também. E isso aqui é foto de quê, Rodrigo? Da minha família. Tem mil aí da família? Que choque. Conecionou mil. Bem, recebi um recado da produção. A produção disse o seguinte. Que eles acreditam na palavra das pessoas, por isso que eles não contaram. Valeu, produção! Eu é quem gosta de você. Você que tá do outro lado. Você que curtiu o nosso show, que tá curtindo. Mil, mil programas no ar. Você que é meu baixinho número mil. Baixinho fiel de todas as manhãs. Companheirinho que escreve, que participa, que liga, que manda desenhinho, bilhetinhos, florzinhas, bichinhos, que pede autógrafo. Que é tão gostoso. Foram mais de mil autógrafos, com toda certeza. Mais de mil beijinhos que eu dei. Ai, como é bom. E agora tá chegando a hora do fogo. Que hora tão feliz. Opa! Tananã. E esse bolo? Claro. Que é a pessoa que merece receber. É você, bachinho. Que tá em casa. Que fez meu sonho realidade. Fez desses mil programas, mil sonhos realizados. Mil bom dias. É seu. Deixa ele aqui na frente. Esse é seu. Que tá em casa. Agora eu vou pegar um baixinho daqui. Pra representar todos os baixinhos que participaram hoje do nosso programa. Um baixinho. Que eu acho que é mais que especial. Que eu tenho um carinho bem, mas bem especial. Que é a luz de liberdade. E você. Pra você. Que tá representando todas as baixinhas. Um baixinho. E o meu bem. E o meu bem. Eu também. É uma gracinha. Agora, um parabéns especial pras pessoas que fazem o nosso show. As câmeras. Som. Zeca Manel, My Boy. Pessoal da luz. Maquinária que monta e desmonta o nosso cenário. A todos. Todos. Sem exceção. Nem uma. Que junta cartinha. Que monta. Lá da produção. A equipe inteira. Inteira. Meu muito obrigada. Mil beijos a vocês. Mil beijos. E parabéns pra todos nós. A edição. A edição. A edição. As vezes eu desci Da minha nave pra te ver Mil vezes nós brincamos Grutadinhos na TV A gente fez tudo Fez tudo o que se quis Em cada brincadeira Com você eu fui feliz Mil vezes eu chorei De alegria e emoção Mil vezes eu senti Bater mais forte o coração O meu melhor presente É ter você perto de mim Não há nada no mundo Se eu queira tanto assim O tempo anda depressa E um dia você vai crescer Mas na sua lembrança Eu quero sempre renascer E junto com você Eu vou querer mil vezes mil Vai sim eu te desejo Boa sorte meu Brasil Vai, vai que o futuro agora é meu Vem, faz os meus sonhos Sonhos meus Vai, vai que o futuro agora é meu Vem, faz os meus sonhos Sonhos meus Vai, vai que o futuro agora é meu Vem, faz os meus sonhos 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 O meu melhor presente é ter você perto de mim Não há nada lindo que eu queira tanto assim O tempo anda de pressa e um dia você vai crescer Mas na sua lembrança eu quero sempre renascer E junto com você eu vou querer de vezes mil Mas sim eu te desejo, boa sorte meu Brasil Vai, vai que o futuro agora é meu Vem, faz os teus sonhos, sonho meu Vai, abre suas águas pra voar Vem, temos o futuro pra mudar Vai, vai que o futuro agora é meu Vem, faz os teus sonhos, sonho meu Vai, abre suas águas pra voar O futuro é todo teu, Martinho E o presente, o meu melhor presente é você Vou viver no melhor momento da minha vida Graças a você Mil obrigados, mil beijinhos Você merece tudo e muito mais Muito obrigada Lindo, viu, equipe Mil e uma, ah, mil e uma roupa Eu falei que eu ia mudar, hein E amanhã mil e um bom dias Tchau, gente, mil tchau Olha, mil, mil, tchau Parabéns pra nós, né, Su? Mil, pra nós Eu te amo Você que está comigo três anos Você é mil, mil Mil vezes eu te desejei Bom dia Mil vezes eu te desejei Boa tarde Mil vezes você me fez feliz Pela sua companhia Pelo seu sorriso Não vou me cansar de agradecer Mil felicidades Tudo de bom pra você Que é o meu baixinho mil A minha baixinha mil O meu altinho mil Obrigada por tudo E sempre, sempre Mil vezes bom estar com você Mil vezes bom brincar com você Tchau, meu baixinho mil Tchau, boa Tchau, boa Tchau, pai Tchau, mãe Tchau, baixinho Baixinho, altinho Tchau Mil beijinhos Tchau Mil obrigada Tchau, equipe Valeu Viu Mil shows Noé Aaaaaah! Abertura Abertura